Nem todo irmão é amigo, infelizmente, mas tem amigos que entram na vida da gente e mesmo não sendo parentes, viram irmãos. Quem são eles? São os de sangue, de fé, de alma, de coração. Enquanto uns nunca tem tempo, os irmãos são para todas as horas, são aqueles que quando partem, levam um pedaço da gente embora. Não só nos momentos difíceis os amigos e irmãos se revelam, mas também nas suas conquistas, bem diferente dos oportunistas, eles não querem seu lugar. Como sempre estiveram ao seu lado, por você ter chegado, eles entendem que também chegaram lá. Sempre que me pergunto por que alguns amigos assim acabam desaparecendo, acabo esquecendo que a resposta quase sempre está em mim. Será que eu estou sendo? Amigos e irmãos, são mais raros do que se pensa e às vezes é uma ligação, uma mensagem, um momento que faz toda a diferença porque acaba com anos de afastamento. Então, não deixe uma amizade assim virar uma lembrança esquecida. Fale enquanto puder mudar o dia de quem já mudou a sua vida.